Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Vamos sempre começando as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, o judeu é o Senhor. Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Nesse encontro que eu gosto muito, que é a aposta ou azia, né? E isso aí é uma dádiva, um presente que a língua portuguesa nos oferece, né? E eu fico muito feliz com a bênção de pertencer a uma nação que tem um idioma compartilhado com quase 300 milhões de falantes nativos, né? Então, esse é o mérito das gerações anteriores, né? Que prepararam esse caminho, né? Pra que a gente pudesse ter eficiência e qualidade na nossa comunicação, né? São 800 anos de língua portuguesa, né? E o Brasil participa deste projeto com 500 anos, né? Estabolecendo uma nação moderna, Ibero-Americana, de língua portuguesa, né? E, assim, como a língua portuguesa foi formada, né? Nós temos também uma grande proximidade, né? Dos idiomas grego, né? Do árabe, do hebreu, das línguas germânicas, né? Dos gauleses, né? Então, e da língua grega, nós temos aí o nosso maravilhoso evangelho, né? Céus e terras passarão e as minhas palavras jamais passarão, né? E é sempre bom lembrar que essas palavras foram registradas em grego e nós temos essa proximidade com o idioma em que foi registrado o evangelho, né? Então, uranos e guéia passarão, né? Mas, né? O meu logos jamais passará, né? E através desse logos, né? Dessa arca, né? Dessa tevá Porque a gente precisa ir navegar o oceano de fenômenos, né? Que estamos imersos, né? E, assim, por conta da nossa habilidade, nós podemos, né? É... superar o dilúvio, né? Ou a gente pode sucumbir ao naufrágio, né? E isso vai depender muito da nossa... De vigiar e orar, né? E vigiar é observar os fenômenos, né? E orar e refletir sobre eles, né? E os fenômenos que acontecem, né? Por falta de compreensão, né? Nosso povo... Por falta de conhecimento, nosso povo pode ser destruído, né? A gente precisa ampliar mais essa intimidade, né? Do nos, né? E do zué, né? E desenvolver, né? O logos... Para que haja mais colaboração entre as pessoas, né? E, assim... E a gente vê um fato muito triste, né? Essa semana no Brasil, que foi o estupro coletivo da menina no Rio de Janeiro, né? E a gente vê que a grande dificuldade... A grande dificuldade de conversar sobre esse assunto, né? Isso desperta paixões, né? E aí, não só o fato em si, que é terrível, né? Que é repugnante, asqueroso, né? Mas conversar sobre o fato desperta outras paixões, né? E outras coisas também que preocupam também, né? Então, assim... A gente precisa, claro, né? Orar por essa menina e por todas as meninas do Brasil, por todas as jovens, né? Tanto do gênero feminino, do gênero masculino, né? E outras opções, comportamentos que transcendem essa questão biológica de gênero, né? Mas, assim... A gente precisa cuidar disso. Porque o que aconteceu, né? A gente pode procurar um culpado, né? Assim... E a gente pode punir, né? Os jovens também, né? E a gente pode... Porque a menina já foi punida, né? Por conta da violência praticada por eles, né? Mas, esse fato, né? Não amenizando... Não, amenizando de maneira nenhuma. A inconsequência e a irresponsabilidade desses 30 garotos, né? Mas, isso é um sintoma de colapso da nossa civilização, né? Então, assim... Por mais que a gente se dedique, né? Nós falhamos, né? Todos nós falhamos, né? A gente aplaude uma mídia que erotiza precocemente as crianças, né? E aí, não é uma questão de... Não é uma questão de apoiar, né? Nenhum tipo de censura, né? Mas, é nosso dever cuidar, né? É nosso dever construir a arca, né? E, assim... E a gente não pode, né? Expor as nossas crianças, os nossos jovens, né? Os adolescentes a um naufrágio, né? Porque, assim... As violências acontecerão Enquanto as pessoas não tiverem Intimidade com o zoé, com o nus, né? E não praticar, né? O Logos, né? É necessário Que a gente possa superar tudo isso, né? E dentro desse Logos, eu vi muito repetido, né? E as pessoas repetem por condicionamento mesmo, né? A questão de barbárie, né? Que o que aconteceu foi uma barbárie, né? Bom, definir isso como barbárie, né? É tão barbárie quanto o ato em si do estupro, né? Porque, assim... Qual a alternativa que nós temos à barbárie, né? Uma das soluções que a gente vê, né? Que muitas pessoas gostariam de expressar Era pena de morte para esses garotos Prisão perpétua, né? Linchamento, né? Esse é o desejo sincero de todas as pessoas, né? Se vivêssemos uma barbárie O problema estaria resolvido, né? A gente... Puniria da maneira mais cruel possível, né? O que a gente tem não é uma barbárie Se a gente vivesse numa barbárie Nós não teríamos problema Nosso maior problema é uma civilização em colapso Nós vivemos tentando várias maneiras De criar um convívio colaborador, né? Mais harmonioso E fracassamos, né? E a gente não precisa conversar sobre a violência em si, né? Mas os fatores que cultivam essa violência, né? Então, assim, é absurdo a gente ver, né? Um programa de TV Em que uma pessoa, uma celebridade, né? Confessa, né? De uma certa maneira Assim, desprezível Porque despreza, né? Uma diversidade cultural, né? Por exemplo, o Alexandre Frota falando No programa do Rafinha Abaço Sobre o episódio que ele teve Com a mãe de santo, né? E assim, e a plateia aplaude, né? Aí você não sabe se aplaude Por conta da violência Ou por conta do sexo Porque o sexo é uma coisa curiosa E desperta também Reações imprevisíveis de todo mundo, né? Ou por conta De que a pessoa que foi subjugada Professa uma outra crença Não sei Não ficou claro se a pessoa é de uma outra etnia Mas a crença é originária de outras etnias, né? A gente não sabe se a gente tem Essa coisa Bastante Exercitada, trabalhada, né? E a gente vê uma plateia Que aplaude, né? A gente vê uma emissora Que veicula, né? Isso, né? E a gente precisa também Tomar muito cuidado Com a nossa mídia Com a nossa imprensa Porque a mesma mídia Que Que vende esse horror, né? Que nos mantém informados Dessas coisas horríveis, né? É a mesma mídia Que erotiza Precocemente, né? É a mesma mídia Que Transmite valores Duvidosos, né? De comportamento, né? É a mesma mídia Que Promove o Naufrágio Né? E não Nos oferece É Ingredientes Para construir a arca Para Para superar o dilúvio Então, assim Aí Todo mundo que conversa Sobre as As tragédias, né? E essa tragédia Não é uma tragédia Natural De fenômenos Da natureza São tragédias De É social É um colapso Na nossa civilização, né? Em nenhum momento Nós somos superiores Aos bárbaros, né? Assim Os bárbaros Seriam mais Sinceros Na solução Desse problema, né? E Nós somos hipócritas Mesmo O maior Colapso Da socialização É a hipocrisia, né? E é isso que o evangelho O movimento do evangelho Da boa nova Né? Vem nos trazer, né? Então Todo sistema É passível De colapso, né? E por isso A gente precisa Construir a nossa casa Na rocha Em vez de construir A casa Na areia, né? E pra gente entender O que é A diferença Entre rocha E areia, né? A rocha É a intimidade Entre Zoé Nus E o Logos, né? Então Quanto mais a gente É Irresponsável Negligente Com o Logos, né? Mais podemos Nos afastar Do Nus E da Zoé E Isso nos afasta Das bênçãos, né? Porque a criação Que Deus nos agraciou Que o Pai nos agraciou É A gente precisa Vivê-la Da maneira mais Sincera E pura possível, né? Então, assim Isso não é Nenhuma Reflexão Moralista No sentido De que Precisemos Acabar Parar de falar Sobre Sexo Ou sobre Violência Mas Existir Maneiras de falar Não apenas Nos escandalizarmos Quando a tragédia Acontece, né? Mas Transmitir O respeito A dignidade O carinho E assim E Compreender que a gente É feito De tentativos E erros E na nossa Biografia A gente vai ter Com certeza Um maior número De erros Do que acertos Mas a gente Precisa Orar E refletir E assim Perdoar Na maneira Do possível Diante da nossa Compreensão E assim Exigir Um comportamento Mais digno Da nossa Mídia Da nossa imprensa Para que a gente Possa Construir Uma arca Que a gente Possa Produzir Bons frutos Com Nosso comportamento Então Que a gente Não se omita Mais Na construção Dessa arca Cara Esquerista Para todos vocês Isso é Graça e Verdade E a gente Continua falando Com respeito A doçura Por todas Essas coisas Porque é do Pai O universo E a mais elevada honra Assim seja Para o bem Do nosso querido Brasil